Olá, esse é o Agenda UFIS da Semana. Começa hoje o recesso acadêmico da UFIS e a Universidade adotou o novo horário de funcionamento. Até o dia 21 de outubro, o expediente funciona das 7 da manhã até as 5 da tarde como forma de economia de energia. Até quinta-feira, o NUPAT fará matrícula de pessoas a partir dos 60 anos para o período letivo 2018.2. Hoje e amanhã serão atendidos novos interessados. Já na quarta e quinta serão feitas as renovações de matrícula. E na sexta-feira, o Hospital Universitário realiza o primeiro encontro de pacientes com fibromialgia. Para esclarecer dúvidas e prestar mais informações sobre o tema, o HU convidou cerca de 100 pacientes acometidos pela doença para o evento. E para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o porta-UFIS. Até a próxima!